Duração mais curta, em geral de 2 a 3 anos, e grade curricular voltada para a prática. Esses são os cursos superiores de tecnologia, conhecidos também como tecnólogos. Como o mercado de trabalho aquecido requer um número crescente de mão de obra qualificada, a oferta desse tipo de formação é cada vez maior nas faculdades brasileiras. Há cursos nas mais diversas áreas, como engenharia, tecnologia, saúde e gastronomia. É isso que o mercado tem buscado, fazer com que aquele profissional tenha um conhecimento maior numa determinada área. Então você se estabelece, você sai de uma grande área e você foca numa área menor, numa área mais específica, onde aquele aluno, no caso aquele profissional, vai poder desempenhar de forma mais adequada o seu exercício profissional. São cursos que geram empregabilidade. O tecnólogo acaba formando num tempo menor, mas mais do que isso. Dada a especificidade e diretamente ligado à participação ao mercado de trabalho, ele faz com que o jovem que faça aquele curso, ele tenha uma oportunidade maior no mercado de trabalho. Isso está sendo constatado, inclusive, através de pesquisas realizadas pelo próprio mercado e pelo Ministério da Educação. A procura pelos cursos tecnológicos é grande. De acordo com o Ministério da Educação, essa modalidade de ensino já representa 11% do total de matrículas do ensino superior no Brasil. Alex Castilho tem 30 anos e está no primeiro semestre do curso de automação industrial, um dos tecnólogos mais procurados. Eu sempre trabalhei na parte de automação, mas aquela coisa que você aprendeu e foi melhorando aos poucos. Eu queria, na verdade, estar gabaritando isso, deixando o negócio mais correto. Você pega até na parte da feira, ali no supermercado, eles têm hoje automatizado a escolha do produto. Então, tudo está automatizado. Então, o mercado está muito amplo e tem espaço para todo mundo. Então, o mercado está muito amplo e tem espaço para todo mundo.